E não consegue mais orar Pensa que os teus inimigos me orarão Mais uma coisa eu quero te falar A glória da segunda casa Será maior que a da primeira A vitória está garantida E essa promessa é verdade Quando Deus quer operar Ninguém pode pedir Tome força e da sua federação Hoje aqui é um lugar de bênção A glória da segunda casa Será maior que a da primeira A vitória está garantida Essa promessa é verdade Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Tome força e da sua federação Hoje aqui é um lugar de bênção Não está tudo Terminado em sua vida O que promete O que promete Ele cumpre e não falha Não perde do Senhor Deus é Deus sem você E o que é você sem Deus O que promete O teu ego com o Senhor Não foi quebrado Sinta agora Esse renovo de poder A glória da segunda casa, será maior que a da primeira A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir Tome o porte da sua bênção hoje aqui A glória da segunda casa, será maior que a da primeira A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir Tome o porte da sua bênção hoje aqui 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 Aleluia Aleluia Obrigada Jesus, toda a nossa glória para ti aqui nessa parte Aleluia Aleluia Deus te abençoe Tu é santo e poderoso, aleluia Aleluia Deus te abençoe Deus tem cadeias por amor a Jesus São decapitados por amor a Jesus Mas não negam sua fé A identidade é povo adorador A identidade é povo adorador A identidade é povo adorador O amor é dor, mesmo percebido Como o amor é dor, sempre percebido Mas não é doer O amor é dor, se preciso for Nasce o sangue, eu quero arragar O amor é dor, não é doer O amor é dor, se preciso for O coração vai estimular E é perfeito, Deus não te piscou O coração está livre para adorar A emoção não calma, virou adorador Percepção não calma, virou adorador Podem odiar, perseguir e matar Mas nem a morte calma, virou adorador A emoção não calma, virou adorador Percepção não calma, virou adorador Podem odiar, perseguir e matar Mas nem a morte calma, virou adorador Que fria no sol, para adorar Livre dos céus, para adorar Podem odiar, perseguir e matar Mas nem a morte calma, virou adorador Que fria no adorador Que fria no sol, para adorar Podem odiar, perseguir e matar Mas nem a morte calma, virou adorador Boa, meu chão! Meu Deus! Meu Deus! Muitas são em prisões E os martirizados são iguais no sonho Mas não tem na sua fé A identidade é Ovo adorador Ovo adorador Mesmo perseguido Ovo adorador Sei que meu ser lindo Mas não tem na sua fé Ovo adorador Se desce no fogo Nasce o seu medo de amar Ovo adorador Ovo adorador Não tem na sua fé Ovo adorador Ovo adorador Ovo adorador Ovo adorca times o seu medo de amar Ovo adorador Ovo adorador E aí não, eles são perseguidos Mas hoje aqui você é livre pra adorar Eu também me aborço Eu tô com a coroa do olhar Livre, eu estou para amar Livre, tu estás para amar Não tenho odiado, eu sei que cantar Mas nem a morte da matrião do amor Livre, eu estou para adorar Livre, tu estás para adorar Não tenho odiado, eu sei que cantar Mas nem a morte da matrião do amor Mas nem a morte da matrião do amor Não tenho odiado, eu sei que cantar É assim, adeus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia.